Eu tô aqui pra te dizer que tudo que você aprendeu sobre o buba era mentira, a não ser que você já saiba as artimanhas do vídeo. O que eu duvido muito, porque hoje eu vou te mostrar todos os segredos mais obscuros do Leatherface. A primeira coisa que me tiram pra você é uma das coisas mais importantes de se aprender de canibal, o timing da serra. Por que isso é importante você pergunta, xablauzinho? Porque você tem a capacidade de dar insta-down utilizando ela e pode pegar dois ou mais sobreviventes ao mesmo tempo. Saber o timing perfeito da serra aumenta a distância que você consegue percorrer, já acelerando o seu processo para pegar a primeira vítima a ser campada no porão. Essa última parte é brincadeira, xablauzinho. O buba é poderoso demais no camping. Lembre o que o tio Ben falou. Bem, a serra funciona através de um sistema de tokens. 3 para ser exato. O processo padrão é simples. Você vai contar quantas vezes a serra vai passar no meio da sua tela e geralmente você vai seguir a seguinte contagem. 1, 2, 3, aperta o botão de habilidade no 4, que é o M2 do PC para usar um token. Aí de novo reinicia a contagem. 1, 2, aperta o botão de habilidade no 3. Então basicamente você vai contar assim. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Porém, o que o pessoal não fala é que esse timing pode mudar baseado nos seus aduns. Além do fato de que existe uma forma ainda mais precisa para ganhar mais distância ainda com a serra. Pois é, eu mesmo não sabia dessa. Mas um brother chamado Boosted Composer, que é entusiasta musical, ele percebeu uma mudança nesse timing com diferentes combinações de aduns. Por exemplo, o aduntilha, ele aumenta a duração do seu dash em 0,25 segundos. E isso se traduz em mais tempo para você acertar o último token. Ficando 1, 2, 3, 4. Clica logo após o 4. E antes do 1. E aí depois, 1, 2, 3. Clica no 4. O ritmo é esse. 1, 2, 3, 4. Clica. 1, 2, 3. Clica. Agora no balde roxo, o timing muda para 1, 2, 3, 4. Clica logo antes do próximo 1. Aí 1, 2, 3, 4. E clica antes do próximo 1. Imaginário. Na minha cabeça, quando eu escutei esse 1, 2, 3, 4. Eu me imagino no Dirty Dancing enquanto jogo de boba. Parando para pensar, ele é um ótimo dançarino. Com o balde roxo, basicamente você vai querer apertar o botão meio segundo após o 4. 1, 2, 3, 4. Clica. 1, 2, 3, 4. Clica. E agora vem a parte que comeu a minha mente. Eu e nem o xablauzinho sabíamos que se você juntar os dois addons anteriores, a contagem fica mais diferente ainda do padrão. Com essa combinação, você vai fazer o seguinte. 1, 2, 3, 4, 5. Aperta logo depois do 5. 1, 2, 3, 4. Irrita logo depois do 4. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5. Clica. 1, 2, 3, 4. Clica. E como eu falei, tudo que você aprendeu antes é uma mentira. Até o timing padrão pode ser mais preciso ainda. Você vai querer fazer o seguinte. 1, 2, 3. Aperta no 4. 1, 2, 3. Clica logo depois do 3. Assim você vai conseguir um pouquinho mais de distância. Que pode ser exatamente o centímetro que você precisa para alcançar o sobrevivente por trás. E agora que você masterizou o mais difícil, que é o timing. Você precisa saber das maiores fraquezas do boba. Janelas, quinas e churrasco. Eu pessoalmente já fui em um. Que o boi ainda está fazendo mu no prato. E eu não neguei outro convite para comer esse boi cru. Eu só estou dizendo isso para falar que eu entendo o couro na cara. Vugo o Leatherface. Geralmente, ao lupar de boba, você vai se acostumar com a hitbox do boneco. E vai aprender a dar alguns mindgames da hora. Porém, o DBD tem um sério problema de hitbox. Que vai fazer o boba sentir o famoso fat shame. Mas o problema não é o excesso de gostosura deles. Certos galinhos e estruturas que parecem que não deveriam ter colisão. Tem colisão e podem fazer você perder um tempo imenso se passar muito perto delas. Pois o boba fica um tempão de birra após bater a serra na parede. Se você ainda não tem uma boa noção da hitbox do boba. Em certos casos, é melhor ter uma distância segura das estruturas. Para assim evitar frustrações. Mas aí existe um bisu muito interessante. Você pode também ou terminar uma dessas birras mais rápido. Ou fingir que você errou de propósito para pegar um sobrevivente desprevenido. Ao usar o tantrum tech. Que basicamente consiste em bater em alguma estrutura bem próxima a uma palace dropada. Ou uma porta quebrável. Aí você anda na direção dela. E BAM! Você cancelou a birrinha do boba. Essa é uma dica que parece boba. Mas pode pegar alguém no pulo do gato com as calças arriadas. Aliás, uma coisa que eu queria saber sobre a hitbox do boba. Antes de começar a jogar com ele. É que tem um simples movimento que pode estar acabando com seu loop. E causando você a bater em várias quinas. Enquanto você dá moonwalk. Ou gira para um lado durante um loop. Você está indo de frente e batendo a barriga do boba na parede. Isso pode ser um problema do jogo? Pode. Mas você pode evitar isso girando sempre para fora ao fazer curvas. Sim. Ao invés de girar apenas 90 graus para dentro. Você deve girar 270 graus na outra direção. Para evitar bater em quinas enquanto dá moonwalk. Ou enquanto você faz algum mind game. Caso contrário, você pode também simplesmente andar reto girando com o mouse ou joystick da câmera. Esse pequeno ajuste pode ser o que você precisa para melhorar em 100% a sua gameplay. No geral, é só praticá-lo para perto das estruturas e girando para fora. E agora que você sabe lidar com quinas. Vamos para a próxima enorme fraqueza do boba. As janelas. Em alguns loops mais curtos com janelas. Você pode fazer o famoso mind game e induzir o sobrevivente ao erro. Mas no geral, elas são a maior kriptonita do canibal do Texas. Só que felizmente, diferente das hitboxes. Esse é um problema que tem uma simples solução chamada bambuzo. Olha, chablauzinho. Você raramente vai ver um boba ou até um hillbilly veterano sem essa perk. Que já é quase base kit em quiles de serra. Bem, hoje em dia, tem boba utilizando até anatomia superior. Que faz você pular janelas ainda mais rápido. Porque talvez o babosa não seja o suficiente. Esse é o nível do comprometimento dos main bobas em calterar janelas. E eu diria que vale muito a pena. E além dessas duas perks que no geral são boas no boba são. Tinkerer. O combo Spirit Fury Enduring. Barbecue. E agitação para fazer você sabe o que. E eu sei que eu falei que a última fraqueza do boba é churrasco. O que é verdade. Mas falando sério. Uma das grandes fraquezas do bobinha são armários. Pois é. Geralmente, quando você está carregando a serra e indo na direção de um sobrevivente. E ele vê um armário. É dito e feito. Blau. Ele entra para counterar a serra. Às vezes, os dois entram num mind game. Onde o boba vai fingir que vai soltar o botão da serra para dar um grab. E só depois soltar o M2. Mas existem casos e casos. Se o sobrevivente entrou no armário com a sua serra abaixo de 50%. Eu recomendo tentar dar o grab. Pois provavelmente vai ser mais rápido do que a animação dele de sair do armário. E ele não vai esperar você abrindo ele tão rápido. Ou dando o grab com o M1. Mas caso a sua serra esteja com mais de 50% de progressão. É hora de se comprometer completamente. Bote um anel no dedinho do sobrevivente. E bata a serra contra o armário. Não são muitos sobreviventes que viram meu vídeo de dicas. E sabem como counterar essa jogada. E para piorar ainda mais. Você pode girar adoidado para evitar que ele acerte o timing. 60% das vezes funciona todas as vezes. Confia. E essa próxima dica. Eu adoro ela. É que nem aquelas propagandas memes de aumente o seu documento. Só que para o buba. E de uma forma que realmente funciona. Calma que vai fazer sentido. Eu não sei se você está ligado. Mas alguns killers. Eles se beneficiam ao aumentar ou diminuir o ângulo da sua câmera enquanto ataca. Como por exemplo. Se o alien olhar para cima enquanto ataca. Ele consegue acertar um sobrevivente do outro lado de um loop alto. Como também tem o exemplo do Blight. E do Oni. Que ao olhar para baixo. Conseguem deslizar de estruturas. Mas o que quase ninguém sabe. É que nós temos um tech do buba. Que é da mesma natureza desses outros dois. Enquanto você estiver indo na direção de uma janela. Geralmente você pode pensar que você deve cancelar. Mas não. Tem uma dica crucial. Que é você ir na direção da janela. Olhar para baixo. E acertar ela. Isso vai fazer o seu alcance aumentar. E vai evitar que você esbarre nela. Parece loucura. Mas você realmente aumenta o seu alcance. E vai acertar sobreviventes que de outra forma você não conseguiria. Até hoje eu só vi uma pessoa fazer isso em uma partida pública. O Otz Darva. E vai que você é a segunda. E agora. Tem uma coisa que é muito importante no quesito gameplay. Existem situações de buba. Que você deve reconhecer. Para evitar perder tempo demais. Já que o buba é um killer de Chase. E é necessário você tentar se manter em uma certa proximidade do seu trigem. Que são os geradores que estão mais próximos um do outro. Com o objetivo de segurar eles até o endgame. Chablauzoide. O motivo disso é que o que ele tem de pressão de perseguição. Ele falta em mobilidade. Então viu um sobrevivente muito habilidoso indo para o outro lado do mapa. Não siga ele. Viu ele indo para um lugar onde tem duas janelas interligadas. A não ser que seja um LT ou um loop perto do seu trigem. Não siga ele. É chablauzinho. Esse é um dos meus maiores defeitos jogando de buba. Que eu não recomendo você reproduzir. Ficar perseguindo sobreviventes para estruturas. Onde você mesmo de bambuzo não vai conseguir pegá-los. É simplesmente burrice. E eu faço isso toda hora. Então se você fizer isso não se sinta mal. E agora no quesito addons. Geralmente os bubas mais fodas. Eles recomendam aqueles addons que aumentam a velocidade do buba. E eles demoram um pouquinho mais para carregar ela. Eu pessoalmente não sou muito fã deles. Pois parece que você vai ficar 5 dias segurando o botão direito do mouse. Eu gosto de utilizar o light chassi. Que revela a hora dos sobreviventes. Enquanto você carrega a serra. E eu também amo aqueles addons que aumentam o tempo do dash. E que são essenciais para pegar mais distância com buba. Principalmente agora que você sabe o timing perfeito utilizando eles. E eu não recomendo esse addon aqui. Por mais bonito que ele pareça. É melhor você aprender o timing. Do que utilizar esse addon. Que faz automático para você. Te dar menos distância. E te deixa mais lento. Ah chablauzinho. Eu duvido que você sabia de todas essas dicas do vídeo. Comenta se você sabia de todas. E eu também acho que você não conhecia o bug que quebrou o DBD. Como eu falo no vídeo que está na sua tela. Agora. Beba sua água como seus vegetais. E nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa.